E agora tem dica aqui no SBT Interior para os estudantes interessados em cursos técnicos. A FATEC está com inscrições abertas para o vestibular e na região são 640 vagas para diversos cursos. E a gente vai falar agora ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está na FATEC de Presidente Prudente. Nakato, boa tarde para você. Eu fiquei sabendo que por aí tem novidade boa também, né? Conta para a gente. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Tem novidade sim, viu? É o curso de produção agropecuária. Bacana, né? Se você estava buscando algo nesse sentido aí, oportunidade na FATEC, viu? Como você disse, são 640 vagas distribuídas para as regiões Oeste e Noroeste Paulista em 17 cursos diferentes. Nas unidades de Presidente Prudente, Adamantina, Arassatuba, São José do Rio Preto, Catanduva e também Jales. Agora, olha, interessados em garantir a participação no vestibular tem o prazo aí até 13 de novembro, viu? E podem participar, né? Candidatos aí que estejam cursando ou já terminaram o ensino médio. Há uma taxa de inscrição aí no valor de R$ 70, né? Que é preciso quitar para participar do vestibular. Mas o melhor de tudo é que os cursos são gratuitos e uma oportunidade aí para quem quer formação como tecnólogo, a FATEC tem inscrições abertas para o vestibular, Jéssica. Tá certo. Então, recado dado, o pessoal tem que aproveitar. Bom trabalho para você, Nacato. Tchau.